o 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 olha os dedinhos da luna destruiu nosso castelinho o o como é que isso aqui chama? areia areia o 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